Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pela B3. E quem é a B3, pessoal? B3 é a Bolsa de Valores do país e faz o mercado financeiro do país acontecer, organizando e viabilizando atividades de negociação, pós-negociação, registro e financiamento de veículos e imóveis. Em março de 2017, houve uma combinação das atividades da BME, Bovespa e CETIP, que uniu a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros com serviços financeiros ao mercado de balcão. Oferece soluções de sistemas e serviços para os mercados de ações, derivativos de ações, financeiros e de mercadorias, títulos de renda fixa, cotas de fundos, títulos públicos federais e moedas à vista, entre outros. No status, investe, cotação de fechamento de ontem R$ 11,71, mínimo em ano R$ 11,01, máxima R$ 20,16, 8,19% da dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula desvalorização de 36,19%. Pagamento em juros sobre capital próprio no montante de R$ 302,3 milhões, mais dividendos no montante de R$ 907,6 milhões. Isso dará R$ 0,04 por ação em juros sobre capital próprio, mais R$ 0,14 por ação em dividendos, ação que tem o ticker B3SA3. Data com ser ao dia 30 de dezembro de 2021, dá tempo de participar. Data X, 3 de janeiro de 2022, pagamento no dia 7 de janeiro de 2022. E esse pagamento aqui, que totaliza pouco mais de R$ 0,19 por ação em relação à cotação de R$ 11,71, proporciona um rendimento yield pontual de 1,66%. Agora vamos ao histórico de pagamentos de proventos dos últimos 5 anos, 2018 e 2022, já contando com esse novo pagamento anunciado, com dados do status investe. 2018, a B3 pagou R$ 0,75 em proventos, cresce em 2019 até 2020, 2019 R$ 1,01, 2020 acumulou R$ 1,92 em proventos, melhor acumulado nessa série de 5 anos. 2021 cai R$ 0,95 por ação e em 2022 esse pagamento pontual R$ 0,19 por ação. Cotação, R$ 25,08 em 2018, 2019 cresce até 2020, também como pagamento de proventos, 2019 R$ 40,96, 2020 R$ 61,44, aqui cotações de fechamento de ano, então 2020 R$ 61,44, melhor cotação de fechamento de ano. Cai em 2021, aqui tivemos também desde dobramento, R$ 11,71, mesmo valor que utilizamos para 2022 para termos de comparação. Em relação ao Dividend Yield, 2018 parte do 3,02%, cai em 2019 para 2,47%, volta a crescer em 2020 para 3,14% e continua crescendo até 2021, alcançando 8,19%, melhor valor de proventos pagos nessa série histórica. Já em relação a 2022, com esse novo pagamento, alcançamos já 1,76% de Dividend Yield. Mas sempre lembrando, pessoal, o pagamento passado não é garantido de pagamento futuro e o Dividend Yield, indicador interessante para localizar boas pagadoras de proventos ou não, não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde nós podemos acompanhar os anúncios e pagamentos de proventos feitos pela B3, nossa Bolsa de Valores? Com certeza no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre trazendo os vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, quer participar? É muito simples, pessoal. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RI da B3, para receber através de mensagens e informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, Dividend BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar em nosso trabalho. E não esqueçam o like. Gesto simples, mas que ajuda o YouTube a reconhecer como um conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas e contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo boas oportunidades de receber proventos. Também nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Estão todos uma excelente sexta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.